É só digitar nas redes sociais palavras como cuidados com a saúde do homem que aparecem informações sobre o tema. Historicamente, na maioria dos casos, o homem não cuida da saúde como deveria. Por isso, lideranças criaram períodos específicos para que a gente possa refletir sobre a saúde. Um dos exemplos clássicos e de sucesso é o tubro rosa. A mulher reflete e realiza ações preventivas contra o câncer de mama. O homem tem o novembro azul, que é uma proposta do Ministério da Saúde e da União, e o agosto azul, ações mais voltadas aqui no estado do Paraná. Seja esta ou aquela data, este ou aquele período, o importante é prevenir doenças. A nossa mensagem aqui é que agora a gente intensifica, mas esse cuidado deve se tornar cultural, deve ser uma coisa que deve se tornar um hábito. As mulheres, nesse ponto, têm uma vantagem, elas cuidam mais da saúde. Nós temos que aprender isso também. A gente está muito acostumado a buscar quando tem problema e não antes do problema acontecer. A saúde preventiva é muito importante e reflete muito tanto na longevidade como na qualidade de vida. O médico-geral Roberto Conrado Rivas Marques explica que o homem deve ter hábitos para prevenir todas as doenças. Vivemos um momento especial da Covid-19, mas as outras doenças seguem sendo registradas. Por isso, o lema no Paraná é, homem, torne a sua vida melhor, cuide da sua saúde. Ele destaca que o preconceito para exames, como por exemplo, o câncer de próstata, que é o toque retal, ainda é constatado. Ele confia muito no exame de sangue. O exame de sangue é muito importante, tá? Ele tem uma boa sensibilidade, só que ele feito junto com o exame físico, ele tem uma sensibilidade muito maior. A gente consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce. E a constatação precoce de qualquer doença do homem é fundamental para o tratamento, especialmente o câncer de próstata. As terapias também são menos agressivas. Você pegar e estirpar um tumor pequeno, sempre vai ser muito mais fácil que você estirpar uma glândula inteira. Ou fazer uma raspagem, ou pegar, entende? Então, assim, tudo que é precoce e mais nesse tipo de questão, traz menos deterioro para o posterior. A mensagem que fica, não apenas em períodos como o Agosto Azul. O homem deve procurar sempre os programas de prevenção às doenças na Rede SUS, Sistema Único de Saúde. Quem tem plano de saúde também recebe incentivos para as práticas de prevenção.